Olá, o Assembleia Minuto está no ar. Durante os trabalhos no plenário, o deputado Davi Brandão solicitou ao governo do Estado obras de reforma e ampliação de escolas da rede de ensino estadual no município de Formosa da Serra Negra. De acordo com o deputado, a escola digna no povoado Varjota é de grande relevância para a população, pois vai atender alunos da região e povoados vizinhos. E ainda durante a sessão, o deputado Saudado Leite defendeu melhores condições de trabalho aos profissionais do Batalhão da Rotam, que atua no combate ostensivo à criminalidade no Maranhão. O deputado pediu a atenção da Secretaria de Estado da Segurança Pública para a demanda dos militares. Outras informações você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Legenda Adriana Zanotto